Se você é um marido infiel, quem está destruindo a sua casa? O movimento gay ou a sua infidelidade? Se os homossexuais não existissem, você começaria a ser um marido fiel? Aí a gente abraçou a narrativa conservadora bolsonarista de que os gays estão destruindo a família tradicional. Vamos lá, pra você entender. As esquerdas destroem o conceito da família, mas é os pecados pessoais que destroem a família na prática. O movimento da teoria queer, o movimento de normatização dos pecados da homossexualidade em todas as suas variações, está destruindo o conceito daquilo que a gente não ama tanto assim ao ponto de praticar. Se você é um marido infiel, quem está destruindo a sua casa? O movimento gay ou a sua infidelidade? A pergunta que eu faço sempre aos homens. Se os homossexuais não existissem, se a teoria queer, o movimento gay, não existisse, você começaria a ser um marido fiel? Você começaria a ser um marido melhor? Você começaria a ser um marido santo? Você começaria a ser marido de uma só mulher? Porque a pergunta, se homens evangélicos bradam em nome do combate político, que homossexuais estão destruindo o mundo, a família tradicional? A pergunta que se deve fazer é, e se eles não existissem, você seria um homem melhor? Que conexão existe entre o pecado deles e o seu? Que conexão existe entre o pecado deles e a sua falta de seriedade, santidade e fidelidade? É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo.